O vídeo de hoje nós vamos fazer a pedido da nossa seguidora, Raíssa Belo Martínez. Um beijo para a Raíssa e para todas as nossas outras seguidoras e pelo carinho que ela nos dá. Raíssa, obrigada pela sugestão. E aqui está o vídeo que você pediu, que é um vídeo sobre as nossas unhas. Como muitos vocês sabem, nós vamos no gestão e vamos mostrar aqui neste vídeo a técnica da unha. Neste vídeo nós vamos mostrar os procedimentos de como faz as nossas unhas. Então, fiquem com o vídeo. E aí 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 Bem, babes Este foi o vídeo Espero que tenha gostado Espero que a Raíssa tenha gostado Dá like no vídeo se gostou E se você ainda não é inscrito e gostou do vídeo, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Até o próximo, queridos? Até o próximo, quente. Até o próximo, quente. Tchau